João Leopoldo Dias, de 42 anos, era integrante do Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate. Ele foi morto a tiros nesta tarde de terça-feira dentro de seu lava-jato, enquanto fazia a limpeza de um automóvel. O lava-jato onde aconteceu o crime fica às margens da BR-116, no córrego do Desengano, em Santa Bárbara do Leste. Nós estávamos em patrulhamento pelo centro de Santa Bárbara do Leste, quando recebemos uma informação de que haviam sido disparados tiros no lava-jato do João. Deslocamos até o local, imediatamente, onde encontramos o corpo dele já caído ao solo, sem vida. Conversamos com os ajudantes dele, o sócio dele no lava-jato. Foi nos repassados que entrou um indivíduo de prajando camisa escura, provavelmente esverdeada, ou azul escura, de manga comprida, calça escura, capacete. Por dentro do capacete tinha uma espécie de pano, tampando o rosto dele também. Desligiu-se até a vítima e a chamou pelo nome, dizendo que perdeu o João. Ele proferiu um disparo, posteriormente ele esperou um tempo, proferiu outro disparo. Estava o sócio dele no momento, que trabalha com ele no lava-jato. Estava o filho dele, que é menor de idade, e um outro adolescente que os ajuda aqui no lava-jato. Depois de matar a vítima, o assassino fugiu pela BR-116, sentido a mãe Uassu. Até o fechamento desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento, e os militares faziam rastreamento para tentar identificar e prender o autor do crime. Ao que se sabe, é uma motocicleta Honda 150 de cor preta. O indivíduo é alto, acima de 1,80m. E com aquelas outras características que eu havia falado antes, que é a roupa escura, né? O capacete preto também. Já temos alguma linha de trabalho, mas por enquanto é sigiloso. Nós não podemos prestar maiores informações, por questão de produtividade mesmo, para ver se a gente consegue chegar até o autor. As frações vizinhas foram acionadas? As frações vizinhas foram acionadas, o batalhão vizinho foi acionado, o banho Uassu. E estão todos, neste momento, estão todos em rastreamento. A ocorrência ainda se encontra em andamento, sem hora para fechar. Conforme a PM, ainda não se sabe o que teria motivado o assassinato de João Leopoldo. As informações dão conta de que ele não tinha nenhuma desavença com ninguém. Uma pessoa querida no meio social de Santa Bárbara do Leste, é uma pessoa que, além do trabalho de mototaxista e de Lava Jato, ele presta um serviço voluntário de bombeiro, né? Então, é uma pessoa muito querida aqui em Santa Bárbara do Leste, não tinha nenhuma desavença com ninguém. Muito pelo contrário, é uma pessoa que todos falavam bem dele. João Leopoldo, ou João do Lava Jato, como era conhecido, deixou esposa e três filhos. De acordo com os bombeiros Anjos de Resgate, João era apaixonado pela profissão de bombeiro e sempre estava à disposição para todos os chamados. Ele integrava a equipe desde a sua fundação. Os integrantes do Corpo de Bombeiros lamentaram a morte do companheiro de profissão. Bem, falar dele não tem nem como falar, gente. A vida dele era isso aqui, ele só vivia para ajudar as pessoas. Nós não sabíamos que ele tinha recheado com ninguém, isso aí todo mundo que falava, só falava bem dele. A vida dele era para estar ajudando as pessoas que precisavam. Teve ocorrência ontem, a última ocorrência dele. Ele ficou muito alegre da criança que nós ajudamos lá em Santa Luzia hoje. E ontem à noite, o tempo todo, ele só queria assistir a filmagem dele entregando as fraldas, porque dizia ele que a vida dele era estar ajudando as pessoas e a gente não conseguiu ajudar ele, não é que ele precisou. Eu estou chocada quando ligaram para falar que tinha acontecido isso. Ainda bem que eu deitava na viatura na hora, porque eu descobri que era ele. Eu não consegui dirigir, eu tive que arrumar pessoas lá encaradinho para trazer o carro para mim, porque eu não aguentei vir embora. O nosso sentimento é que Deus vai abrir as portas, que vai e se pega essa pessoa que fez isso com ele, porque fez de covardia. Podia ter todos os defeitos no mundo, mas era uma pessoa que gostava de ajudar e não precisava ter tirado a vida dele, não. Podia ter resolvido de outra forma, para que tirar a vida dele? Agora ele deixou três filhos de menores, duas crianças de menos de dois anos e um de dezesseis anos. Como que vai ficar a situação da família agora? E perdeu um pai, que era a única pessoa que eles tinham para ajudar ele de casa, era ele. Não tinha mais ninguém para ajudar. Ainda tem um irmão ainda que tem problemas mentais, que depende da ajuda. Como é que vai ficar? Ele não tem mãe, não tem pai e agora o irmão dele tem que ficar sobre os cuidados da esposa dele. Desde quando nós fundamos o Corpo de Bombeiro em Santa Bárbara, que já vai fazer três anos, ele vem trabalhando com a gente desde o início. É um cara que é guerreiro. Ele estava sempre à disposição para qualquer coisa que fosse a favor da instituição, que ele nos relatava direto, é que amava a profissão, todas as profissões dele, até mesmo de lava-jato e motoboy. Mas a profissão que ele amava era estar ajudando o próximo, assim como ele trabalhava na nossa instituição. É um cara que não tinha hora, entendeu? Qualquer hora que ligasse para ele, qualquer hora que precisava, ele nos valia. Quantas das vezes em viatura faltava combustível, ele que ia lá e socorria nós, entendeu? Então, assim, para a nossa instituição é uma perca muito grande. Eu estava em Caratinga no momento que eles me ligaram. E simplesmente não relatou diretamente que seria uma ocorrência com ele, mas que seria uma ocorrência no lava-jato dele. Então, de imediato, eu tentei ligar para ele, assim como eu tenho feito outras vezes, quando estava em Caratinga resolvendo a ocorrência e surgia alguma ocorrência em Santa Bárbara, eu ligava para ele, para ele estar indo resolver até a gente chegar no local. Então, de imediato, tentei ligar para ele. O telefone não respondia. Já pensei logo que poderia ser a ocorrência com ele. Então, assim, para a nossa instituição, hoje é uma perca muito grande. A gente quer deixar aqui os nossos sentimentos a essa família que hoje perde um grande homem, mas que Deus venha confortar todos nós da instituição e que venha confortar a família dele também.